Eita morecha, oh, passa ali como o povo, isso é bonito, gato preto Calma aí Marquimoto, calma aí Marquimoto, vem Marquimoto, vai Marquimoto Novinha, que transa bolado, hoje eu vou machucar tua xereco Novinha, que transa bolado, hoje eu vou machucar tua xereco Gato preto é moleque ousado, é machucado DJ Gato preto é moleque ousado, é machucado DJ Eu tô se preso toda vez com a machucação xereco Eu ia tá fudido, eu ia pegar a pisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a pisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Ai, o que maravilha, vagabundo de Belu O que maravilha, vagabundo de Belu Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Chama de miranha, chama de amor Eu vou jogar sujo se você me indicar Pronto, o caba já tá irado porque só tô pra tá correndo no street, porque o caba não quer deixar o caba cantar. Deu caralho, boca de véia. Bora meu parceiro Neto Raia, Alô Muniz e Pote JL, Paredinha mete mete, paredão da graxa, GD da guia. Novinha, que transa bolado, hoje eu vou machucar tua xereco. Novinha, que transa bolado, hoje eu vou machucar tua xereco. Pepa Mils, que é bichurrinho, é machucador de tcheco. Gato preto, é moreco e ousado, é machucador de tcheco. Eu não tô machucando nenhum esquino. Eu não tô machucando nenhum esquino. Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, eu ia pegar. Ai, ui que maravilha, vagabundo de belo. Ai, ui que maravilha, vagabundo de belo. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Mandar aqui um abraço pra minhas páginas que divulgam o bonde do Gato Preto aqui. É o Piseiro Cariri, corte vídeos, o Capoeira, vídeos musicais e o Música Online, viu? Essa aqui é sucesso. O bonde do Gato Preto, MC Teuzinho e MC Lina. Só de passar aqui, olha, vai levar uma cipuara na orelha.